Olá, Infantil 2! Como você está? Você está feliz? Olha só, como essa é a nossa penúltima aula, a gente vai relembrar tudo que a gente falou nessas últimas aulas. E vocês lembram que a gente estava falando de Body Parts, que a teacher contou aquela música para vocês? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. E a gente fez a atividade de colar os stickers com as menininhas tocando na Body Parts, olha lá. E depois a gente falou todos os Body Parts da nossa base. Vamos relembrar os nomes? Olha só. What is this? Head. What is this? Shoulder. What is this? Toes. And what is this? Knees. Very good. Agora vamos relembrar os nomes da nossa Body Parts, na nossa face. Olha só. Eyes, ears, nose and mouth. Very good. E olha só. Agora, no livro de molinha, olha lá, o livro de molinha é esse aqui. Nesta página aqui, olha lá, aqui tem a doll e o teddy bear. A gente tem uma atividade para fazer. A atividade é a seguinte. A gente vai pegar o pencil e vai ligar os Body Parts da doll até o teddy bear. Olha só. Ela ligou o air da doll até a air do teddy bear. Agora a gente vai encostar o nosso pencil no air da doll e vai até o air do teddy bear. Depois, o nose. Olha aqui. O nose da doll vai até o nose do teddy bear. E a mouth. A mouth do doll com a mouth do teddy bear. Muito bem. Agora, vamos encontrar os shoulders, os knees e os toes. Olha lá. Shoulders estão bem aqui. Vamos fazer uma linha até o shoulder do teddy bear. Agora, o knee. Olha lá. O knee está bem aqui. Vamos encostar. Olha lá. Achamos o knee. E, por último, os toes. Os toes estão aqui, na pontinha do foot. E achou. Olha lá. Ligamos todas as Body Parts da nossa musiquinha. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Agora, que a gente já ligou, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o exercício. Ok? Bye, bye, infantil 2. Bye, 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 bye. Vamos lá.